Fala pessoal, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber mesmo se vale a pena você investir seu tão precioso dinheiro nesse app Opinião Certa, você quer saber realmente se ele vale a pena ou se você vai estar caindo em golpe e perdeu seu tão precioso dinheiro Fica até o final desse vídeo que eu vou estar revelando até a verdade e um segredo aí que nenhuma pessoa te conta, inclusive esse vídeo pode estar saindo do ar porque os donos, as pessoas que estão usufruindo da opinião certa e podem denunciar esse vídeo porque eu vou estar revelando uma coisa que poucas pessoas contam na internet Assim como você, alguns meses atrás estava procurando uma renda extra e me foi apresentado por anúncios, por pessoas próximas, por alguns meios de comunicação o aplicativo Opinião Certa como uma fonte de renda extra para quem estava precisando aí, a proposta da Opinião Certa encanta muito, ludibria muito, muitas vezes você trabalha ali do conforto da sua casa apenas dando a sua opinião e você lucrando aí entre 3 e 5 mil reais ou seja, essa é a proposta da Opinião Certa, que muitas pessoas divulgam porém, em contrapartida, eu vi muitas pessoas reclamando que estavam caindo em golpes que não estavam conseguindo sacar o seu dinheiro, que o aplicativo era falso e isso me fez ficar com o pé atrás, até por ser homem, homem é bastante desconfiado então fez com que eu fizesse uma vasta pesquisa fosse atrás de pessoas que trabalham com tecnologia atrás de pessoas que tiveram resultados e fui vacilar também aquelas pessoas que não tiveram resultado porque faz sentido ir atrás dessas pessoas pesquisar e perguntar por que elas não tiveram resultado para ver o que tinha em comum e começando pelas pessoas que não tiveram resultado essas pessoas, eu estava analisando os sites que elas fizeram a compra o site era muito incoerente com o aplicativo Opinião Certa você via ali a proposta do site, a estrutura, era algo assim que aparentemente você notava que não era algo assim muito que passava segurança para a pessoa porém, por uma oferta de preço muito abaixo da licença oficial do aplicativo Opinião Certa desse app várias pessoas se deixavam levar pelo preço e o que foi que aconteceu? todas essas pessoas que se deixaram levar pelo preço do aplicativo Opinião Certa que adquiriram por outros meios acabaram aí não recebendo dinheiro a partir do momento que eles faziam ali o que o aplicativo pedia apesar de ser um aplicativo falso também eles não conseguiam o reembolso do Opinião Certa então foi algo realmente que eu observei eles acabaram caindo em golpe porque adquiriram a licença do app falso aplicativo com nada então realmente pessoal, não caia nesse golpe há pessoas realmente que agem de má fé que transparece um aplicativo muito semelhante mas quando você vai ali para a parte de financeiro você não consegue sacar o seu valor e voltando para as pessoas que tiveram resultado para as pessoas que realmente que eu pesquisei que entendiam de tecnologia o que foi que eles me falaram que o site oficial ele é bastante escasso por quê? porque realmente o aplicativo paga bem há empresas realmente que trabalham com esse aplicativo que tipo de empresa? Nike, Coca-Cola empresas de calçados como a Havan também enfim, a Tacarejo, dentre outras e se você tiver experiência dentro da sociedade da sua capital com essas determinadas empresas você pode estar ali dando a sua singela opinião descrição e vale ressaltar você tem que dar algo bastante detalhado ou não mas assim você que tem disciplina que quer prestar um serviço seria muito mais interessante você fazer algo mais elaborado porque eles vão reconhecer de forma melhor ali a sua opinião certa em relatividade àquelas determinadas empresas que você já tiver experiência e vale ressaltar são tantas experiências boas como experiências ruins e você pode estar ali recebendo o seu dinheiro você tanto dando a opinião ruim ou opinião boa referente àquele produto àquela empresa àquele estabelecimento que você teve contato então basicamente o aplicativo opinião certa se consiste nisso em você dar opinião sobre essas empresas sobre essas empresas que pagam o aplicativo opinião certa e o aplicativo opinião certa paga uma porcentagem do que ele recebe dessas empresas para a gente freelance porque não teria como montar um escritório da opinião certa do app para colocar ali várias pessoas quem é empresário sabe há encargos trabalhistas há várias outras atividades por exemplo estabelecimento aluguel desconto de água luz enfim era inviável então seria muito mais interessante contratar pessoas que possam trabalhar do conforto da sua casa e prestar esse serviço e eles pagam ali uma porcentagem para essas pessoas então realmente se faz sentido para você ganhar entre 100 180 150 dependendo da sua disciplina diária com o app a opinião certa faz sentido agora essas promessas que as pessoas falam que você vai estar ganhando 3, 5 mil em 2, 1 semana muito provável que você vai estar caindo em golpe de um app falso que eles fazem só para chamar atenção e por que que essas empresas se você quer saber por que que essas empresas pagam o app oficial da opinião certa para você dar ali a sua opinião porque essas empresas estando ali no recomendado por exemplo no reclame aqui com boas avaliações consequentemente elas vão fazer mais vendas vão ter mais lucro elas vão ser mais indicadas no mercado e consequentemente os donos delas vão ter ali um lucro maior e o que eles pagam para a gente é praticamente irrisório o pessoal com o lucro dele então realmente o app a opinião certa faz muito sentido nesse quesito mas vale ressaltar o app oficial o original e caso você queira acessar o site do aplicativo opinião certa oficial eu vou estar deixando aqui o mesmo site que eu usei o mesmo site que eu estou fazendo junto com a minha esposa a gente está fazendo por dois celulares para a gente conseguir sacar um valor maior já na primeira semana a gente conseguiu sacar 500 reais junto ou seja 250 cada dedicando ali apenas algumas horas do dia porque a gente trabalha também CLT ok então se você quiser adquirir realmente a licença que as pessoas que entendem de tecnologia as pessoas que tiveram resultado e a gente também testou depois de conversar com eles vou estar deixando aqui abaixo o site oficial na descrição do opinião certa para que você também possa ser ajudado não venha a fazer parte desse grupo de pessoas que caíram em golpe e adquiriram o app a opinião certa falsa então esse vídeo aqui é meramente explicativo para ajudar vocês não sou nenhum profissional inclusive comente aqui embaixo o que você achou do aplicativo se você usou se você adquiriu a licença agora ok que a gente vai também estar interagindo e comentando aqui e vale ressaltar mais uma vez a gente vai estar deixando o site oficial aqui o mesmo site que a gente usou o mesmo site que a gente está conseguindo sacar o nosso dinheiro na descrição do vídeo e no primeiro comentário para que você possa ser ajudado valeu pessoal